Música Hoje eu acordei e fiquei chocado porque quando eu cheguei aqui eu vi umas fotos da Tamara Eu nem esperava que o Serginho fosse tão boiola quanto ele demonstrou ser, Michael e essa galera toda E eu fiquei sabendo inclusive que agora o Rafael vai ter que casar com a Luana Porque vai ser uma exigência do Denilson Música Hoje é o terceiro dia Quarto animal E as coisas estão ficando sem controle E eu só tenho uma coisa a reclamar, o grande problema é se você fechar o olho, meu irmão O Denilson fica vigiando e já vem gritando com a rapaziada aí pra tomar café Isso aí não tá dando certo A galera não pode nem dormir mais É uma doideira E aí E aí Hoje é o quarto dia Que eu não durmo Tudo dói O olho já não abre direito Me jogaram na lama ontem Deve ter lama dentro da minha orelha Dentro da minha umbigo Me deram beijo na boca As coisas estão perdendo o controle Homens estão pegando homens Mulheres estão andando como zumbis E não sei o que será daqui pra frente Música Já é o quarto dia Já não sei mais nem quem eu sou As horas se confundem Não sei se estou no piloto automático Não consigo mas definir o que está acontecendo Música Bom, hoje é o quarto dia Eu tô adorando semi-arte É uma coisa impressionante Tá sendo maravilhoso Deus tem investido muito na minha vida E espero que seja bom pra todo mundo também Eu tô adorando de perna Tô indo ligar agora pelo álbum Se você tem que trabalhar E tudo bem É isso Quando a gente deita pra dormir Só fechar o olho Que o Denilson já aparece na porta gritando Falta 10 minutos pro café Eu não tô entendendo mais nada disso Eu entendo o que está acontecendo nesse semi-arte Eu não sei nem mais quem que eu sou Não sei mais o que que eu faço da minha vida Tê, tê, tê Tê Não parou de chover Minha perna dói Meu ombro se move sem eu querer Eu não sento Eu não sei o que falar Eu não durmo Eu não como Já tô quatro dias Num total de desespero abandonado Mas tá muito bom Tem algumas coisas que estão me incomodando Mas tá tudo bom Principalmente o pessoal da cozinha Que toda hora fica gritando comigo Mas tá bom Tchau 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 Vamos declarar Senhor Abraçaremos Teu amor Senhor Abraçaremos Teu amor Senhor Abraçaremos Teu amor Abraçaremos Teu amor Senhor Abraçaremos Teu amor Levante o braço de vitória, Senhor Ele se move por entre as nações Nós abraçaremos, abraçaremos Teu morrer Abraçaremos, abraçaremos Teu amor Abraçaremos, abraçaremos Teu morrer Abraçaremos, abraçaremos Teu amor Aleluia 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 Obrigado.